A Rádio Nacional apresenta A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar Nesta história de ganância e cobiça Nossos personagens se agitam para levar vantagem uns sobre os outros Será que o triunfo caberá aos bons ou aos maus? Para ter dinheiro eu seria capaz de qualquer coisa Muito bem! A senhora é digna de aplauso? É isso aí, madame! Dinheiro vale qualquer sacrifício Quem é você? Eu não o conheço Como entrou aqui com ordem de quem ouviu a nossa conversa, mocinho? Uma coisa de cada vez, madame Antes de mais nada, bom dia Bom dia? Pois sim Bom dia Cala a boca, ô Saulo! Bom, e agora vou responder a todas as suas perguntas Quem sou eu? Meu nome é Marcos e sou amigo da família Eu nunca ouvi mais gordo Azar o seu! A outra pergunta Como entrei aqui? Pela porta, naturalmente Que é por onde as pessoas civilizadas e honestas Costumam entrar nas casas amigas Tão sem graça E sabe com ordem de quem eu ouvi tudo quanto diziam? Com ordem do Criador Que me dotou de duas orelhas e um ouvido magnífico Ah, se você é amigo do Osmar Osmar? Mas quem é esse Osmar que eu não conheço? É o dono desta casa Você disse que era amigo da família Isso Amigo de João Paulo e de Dona Leocádia Ah, eu logo vi Mas esta casa não é deles Eu sei, eu sei É de um cunhado de Dona Leocádia que está viajando Mas que não demora a regressar Eu sei de tudo Bem, ô mocinho Se veio à procura de Leocádia Perdeu seu rico tempo Minha irmã saiu muito cedo Em companhia de nossa sobrinha Sobrinha? Ah, quer dizer que Lídia já chegou de Minas O senhor conhece Lídia? Ainda não Mas pretendo conhecer Dizem que é uma moça muito simpática e interessante E rica? Ah, obrigado por me lembrar desse detalhe E rica, naturalmente Bem, eu não o convido para esperar lá dentro Não preciso do seu convite Eu espero aqui fora mesmo Está um dia lindo E eu gostaria de dar um mergulho na piscina Ah, mas você não está vestido para isso Ah, mas é simples Basta tirar a calça, camisa e sapato Mas o que é isso? Você vai se despirar aqui na minha frente? Você está vendo isso, ô Saulo? Eu estou E não faz nada, né? Não toma uma atitude para impedir uma pouca vergonha destas? Pouca vergonha, Tita? Mas o rapaz... Você não vai impedir que esse indecente ofenda a minha vista Tirando a roupa na minha frente? Sua visão não será ofendida, madame Eu já tirei a roupa E se a senhora não estivesse de costas Teria visto como o seu marido viu Que eu já estava com a sunga de banho por baixo da calça O senhor está... Ah, ah... Bom, ainda bem, né? Mas isso não é uma sunga É uma imoralidade A imoralidade não está na minha sunga e sim no seu pensamento, madame Mas é isso mesmo É essa a reação natural de certas pessoas moralistas Que olham exatamente para aquilo que condenam aparentemente Porque na realidade, se olharam, é porque queriam ver Com licença Do que você está rindo, seu idiota? Hein? É da sua cara O rapaz não deixa de ter razão Se você visse a cara que fez e para onde seus olhos se dirigiram Logo que ele disse que estava de calção Oh, Saulo Você daria razão, moço Se depois de ver, está virando sátira Sátira, é... Olha, levante-se daí, Saulo Levante-se e vamos para dentro de casa Vamos Mas você está bom aqui, titita E não me chame de titita Passa na minha frente antes que eu perca a cabeça, seu idiota Imbecil rindo de mim Em vez de dar um corretivo àquele moleque Passe na minha frente de uma vez Está bem, titita O quê? Está bem, Marta Vamos para dentro Deixa eu calçar a sandália Ah, bem, é descalço mesmo Lá em casa você lava os pés e muda de roupa Vamos de uma vez, Saulo Já vamos, mas que pena Não gostam da minha companhia Olha aqui, ô seu... Olha, sabe do que mais? Viva! Passe, Saulo É, eu acho que agora posso até ter a raçunda que ninguém vai reparar Ah, finalmente vocês chegaram, é? Estamos cheio de embrulho Ô, Saulo Será que você não podia nos dar uma mãozinha? Mãozinha pra quê? Para trazer os pacotes que deixamos no carro lá fora Pacotes? Carro? Ah, vocês estão gostando Osmar é rico E depois você que vai pagar as contas com o dinheiro que ele lhe deu para qualquer eventualidade, minha irmã Dinheiro? Ah, eu não sei do que você está falando Ah, sabe, sabe sim Não se passa de desentendida, não Osmar escreveu pra mim dizendo que tinha mandado dinheiro pra você comprar o que Lídia precisasse Você está guardando dinheiro pra quê, hein? Não, você não podia sair por aí fazendo contas pra eu pagar Não tinha esse direito Ah, quando Osmar chegar, nós vamos discutir isso Como é, Saulo? Vai ou não nos ajudar? Vou Vai o quê? Eu vou ajudar... Quer dizer, vou ou não vou? Você não vai coisa nenhuma Não E a Lídia? Ficou lá fora na beira da piscina conversando com o Marcos Aquele moleque indecente Indecente? Ah, o que foi que ele fez? Ah, ele teve a audácia de mostrar Não mostrou nada, Titita O rapaz estava de suma Cala essa boca, idiota Ninguém lhe perguntou coisa alguma Cala essa boca Não está bem, Titita Onde que você vai, Osmar? Vou ajudar o Leucáter a trazer as compras pra dentro Mas às vezes me dá um ódio desse idiota Ai, você anda muito nervosa ultimamente, Titita Você precisa procurar um médico para tratar dos nervos Assim você acaba no hospício Calma, Titita Tenha calma Sabe de uma coisa, Ocadinha? Vá pro inferno Coitada Não consegue dominar o gênio Olá Olá Você é Lídia, não é? Sou E você quem é? Meu nome é Marcos Eu sou amigo do seu primo João Paulo e de Dona Leocádia Marcos, bonito nome Ele também é muito bonito Você não vai cair na água, Lídia? Não, eu não posso Por que não? Está um dia lindo, a água está muito gostosa Vai trocar de roupa, venha Não, não, obrigada Eu verdadeiramente não posso Prefiro ficar sentada aqui um pouco Você se importa se ele fizer a companhia? Não, claro que não Olá Apertemos as mãos Como vai? É, o João Paulo tem falado muito de você Mas eu não sabia que era tão bonita Ah, é muita bondade sua É, é bonita de verdade Diferente das moças que eu conheço Eu sou um pouco retraída Estive muitos anos num colégio interno Hum, talvez por isso mesmo você ficou assim como é Recatada Por isso mesmo você parece diferente das outras garotas Ah, o que não é nada bom pra mim Ainda mais tendo o defeito que eu tenho Defeito? Mas que defeito? Você não reparou? Eu tenho uma perna mais curta que a outra Caminho com dificuldade e sou obrigada a usar essa bota que você está vendo Ah, mas eu nem tinha reparado, eu juro Bom, mas isso não é motivo pra você não se divertir, não tomar banho de piscina e tudo mais, não é? Sem a bota eu não consigo caminhar, a não ser amparada por alguém, quase carregada Eu creio que seu primo, ou mesmo eu, poderíamos amparar você para que entrasse na água Você não tem o maior? Tietchan queria comprar, mas eu não quis Pois fez mal Nós todos, olha, eu, você e João Paulo, podíamos aproveitar um bocado esses dias de sol Ah, mas isso ainda tem jeito Como? Olha, amanhã, ou mesmo logo mais à tarde, você vai a uma loja e compra o maior Amanhã já poderá tomar seu banho de sol Ah, mas titia já saiu comigo hoje e não vai querer tornar a sair Você sairia em minha companhia? Se titia consentir Pois deixe por minha conta Eu falo com dona Leocádia e nós sairemos depois do almoço para comprar o seu maior Ah, parou o carro lá na porta Ah, tia Leocádia já está indo ver Lídia Lídia, Lídia, minha filha Uma surpresa Vem a ver quem chegou Estamos apresentando A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar Chegou alguém, com licença Sim, sim, tem toda É muito bonita E jovem também Deve ter o quê? Seus 17 ou 18 anos no máximo Bem feita de corpo É pena ser aleijada de uma perna Bom, mas isso em comparação com a fortuna que ela tem não faz a menor diferença Eu preciso cercar essa garota de toda atenção possível Eu vou fazer ela se apaixonar por mim Isso não é difícil As mulheres não resistem a minha lábia Essa também vai cair no laço Por aqui, por aqui, por favor Eu preparei um quarto no primeiro andar para ele Venham por aqui, por favor Por aqui Papai Papazinho querido Oh, filhinha Pensei que nunca mais tornasse a ver você Está uma moça Cuidado, minha gente Cuidado para não baterem com a maca nos móveis O quarto estava preparado especialmente para você, Osmar Como você pediu Obrigado, meu cara Você é uma boa cunhada Oh, eu não vou me esquecer de você, não Não falemos nisso O importante é que você está de volta ao lar Eu quero fazer tudo Tudo para que você se sinta muito bem Cuidado com ele, moços Troquem da maca para a cama com muito carinho Obrigado Eu estou bem Muito obrigado, rapaz Deu caso? Sim, quer? Oh, dê-me aquela pasta Aquela, ali É que tem os meus papéis Dinheiro, talões de cheque Eu quero gratificar os enfermeiros que me conduziram do aeroporto Até aqui Aqui está Ah Ah, rapaz Aqui está Para tomarem umas cervejas, tá? Muito obrigado Você, você não, não pode levantar, não? Ah, não Mais tarde eu me levanto Fiz uma viagem muito longa, cansativa Está de saúde em que estou Qualquer esforço Resulta num imenso cansaço Eu vou descansar um pouco Mais tarde eu Eu quero conversar com o Lídia Tanto tempo separado Estava morrendo de saudade Eu também senti a saudade do senhor Senhor Nada dessas cerimônias, filhinha Eu não sou nenhum bicho papão Sou seu pai Quero-lhe muito bem Chame de você Está bem, papai Como quiser Aliás É preciso acabar com essa senhorinha Mesmo comigo, Lídia Tratar os mais velhos com certa intimidade Não tem nada de falta de respeito Antes, pelo contrário Aproxima mais as gerações Está bem, se é assim que vocês querem De agora em diante Nada de senhor ou senhora Simplesmente você Ah, ótimo, filhinho E agora, por favor Deixe-me a sós um pouco Eu vou tomar o meu remédio E tentar dormir um pouquinho Está bem E quando acordar e quiser nos ver Olha, basta tocar aquela sineta ali Sobre o criado mudo Você pensou em tudo, Leocard Obrigado Muito obrigado Vamos, Lídia Vamos, minha filha Deixe-me seu pai descansar um pouco Eu vou cuidar do almoço E você pode voltar para o jardim se quiser Vamos Coitado do papai Está tão abatido Envelhecido Magro E sem cor Ele está muito doente, não é, Titia? Muito, minha filha Muito Os médicos europeus o desenganaram Mas, enquanto a vida é esperança Quem sabe se aqui no Brasil Ele não se recupera, não é? Deus é grande Como é que é? Hoje não se almoça nesta casa, não é? Mais tarde, Titita Os criados chegaram quase às nove horas Só estão começando a tomar pulso da casa agora Ah, pois eu preciso falar muito com essa gente Eles têm que ficar sabendo que aqui não se brinca em serviço Vou reunir todo mundo Você não vai fazer nada disso, Titita Ah, não, não E quem é que vai me impedir, hein? Lembre-se de que você não é a dona da casa Bom, mas na qualidade de cunhada de Osmar Eu creio que posso muito bem tomar algumas providências Enquanto ele está ausente, não é? Mas acontece que Osmar não precisa da sua assistência, Titita Ele é o dono da casa E mais tarde vai dizer como quer que as coisas sejam feitas aqui dentro Ah, mas isso quando ele chegar Mas até lá eu vou... Papai já chegou, tia Marta O quê? O Osmar chegou? Faz pouco mais de 15 minutos Ah, e ninguém me chamou para recebê-lo Onde está ele? No quarto que preparei para ele, aqui embaixo Eu vou falar com ele, dar as boas-vindas Não, não, você não vai fazer nada disso, não, Titita O Osmar está exausto da longa viagem E pediu para não ser incomodado Ele tomou um remédio que é dormir Mais tarde, talvez Mais tarde? Isso é que não Eu vou falar com meu cunhado agora mesmo E o que é isso, Cadinha? Por que fechou a porta que dá para o corredor? Porque enquanto eu estiver nesta casa Ninguém vai incomodar Osmar sem necessidade Ele está descansando e não quer ver ninguém Espere até mais tarde Sai da minha frente, Cadinha Olha que eu... O que é que a senhora vai fazer, tia Marta? Muitas histórias se cruzam nesta corrida atrás do dinheiro Quem irá se dar bem? Quem irá se dar mal? Acompanhe para descobrir quem será o vencedor da Corrida do Ouro A Rádio Nacional apresentou A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL